E aí pessoal, beleza? Mais uma dica aqui pra vocês, meu nome é Igor Iagami, seja muito bem-vindo ao meu canal, uma dica simples, uma dica básica, pra você que já tem acompanhado os outros vídeos, você já sabe mais ou menos o esquema aqui do treinamento, você já vai vir aqui, uma coisa básica, que é colocar o boneco pra poder defender. E nesse vídeo de hoje a dica, cara, é pra você maximizar o seu dano em um hit, tá? Eu ia fazer um clickbait, eu ia colocar lá, mate o seu inimigo com um hit, mas não mata, tira 700, se ele tiver com a vida cheia. Mas eu vou te mostrar, essa dica vai fazer uma diferença muito bacana aqui na sua gameplay, com o seu amigo no online, porque às vezes você, seguindo os outros vídeos, ou fazendo o seu próprio treinamento, desenvolvendo o seu boneco, você vai ver que os combos com o kick mode, kick mode, kick mode, o HD, estourando a barra, normalmente você estoura a barra depois de um combo, correto? Isso é normal. O que você tem que aprender é o seguinte, você pode estourar a barra de uma forma mais direta, mesmo assim, se eu der um bicudo, olha lá, olha, errei todo o que eu editar, mas vamos seguir, você entendeu, alguns bonecos, eles têm um golpe, um golpe médio ali, um golpe neutro, quem é que pega muito longe? O Ralph, que eu diga, né, com aquele pé de dalsinho dele. Mas olha a diferença, com o Terry, o soco, não pega nessa distância, vamos dizer que você está ali, você e o seu oponente, e de repente você dá um chute ali, lá, você pode errar, entendeu? Não erra ainda, está transmitindo, ah! Então, aí, você entendeu o que? A dica desse vídeo é essa, é você treinar o seu boneco para estourar a barra do HD, lembrando que você tem que ter duas barras lá, tá? Você tem que ter duas barras lá para maximizar esse dano. Isso não vale para o primeiro boneco ali, que tiver com uma barra, não dá certo. Quer diga o primeiro boneco? Ó, tem vídeo aí. Então, isso vale para o boneco que já tem pelo menos duas barras, vamos colocar aqui, ó, duas barras. E lembrando também, que você, nos outros vídeos eu ensinei isso, um acerto após defesa, tá? Mas se caso você errar o tempo, vamos dizer que você errou o dano. Ó, ele defendeu, você errou. Então, vamos voltar ao treinamento, e a gente vai fazer isso de novo. Pronto. Estica o seu combo com o seu boneco, um hit, esticou o máximo de dano com duas barras, beleza? Agora, vamos lá, para a próxima. Você pode fazer isso também com um fraco. Isso funciona muito bem quando você vai punir o seu oponente. Quando o seu oponente, de repente, está te pressionando, de repente, ele manda uma magia, manda algum golpe, que você percebe que aquele golpe, às vezes, tem uma recuperação um pouco mais lenta. E o que você pode fazer? Ele defendeu, ele está gravando, vai ter que editar. Ó, vamos tentar de novo, ó, um chute fraco. Ó lá, tá vendo? Então, assim, ó, com um chutinho fraco, que eu acertei nele, eu estiquei esse combo. Gastei umas barras, mas isso pode fazer com que a sua luta, né, finalize ali. E isso vale também para a rasteira, porque a maioria dos players, você vai ver que eles vão dar uma, duas, três... Duas a três rasteiras, para depois dar o HD. Isso vai ficar para o próximo vídeo, eu vou falar sobre isso, tá? E eu te confirmo. Isso é importante, isso é muito importante você aprender, mas para o próximo vídeo. Nesse daqui, a finalidade é te falar. Treina, fazer, estoura, e te barra com um hit. Seja uma rasteira, seja um golpe mais longo, ou seja um golpe fraco, para você aproveitar aquela posição gostosa em cima do seu oponente. Beleza? Ó, não assistiu os outros vídeos? Se inscreve no canal, tem mais coisa vindo por aí. Muito obrigado. Simples, sem edição. Direto, só uma dica para você, companheiro. Bons jogos, boa luta, vamos se encontrar aí. Chama para o FT, para a gente dar aquele treinamento. Beleza? Um abraço. Obrigado, viu? Acabou? Acabou. Pronto. Ficou legal. Top. Top. Pronto. Cadê você, Luixinho? Luixinho! Você está assistindo? Eu sei que você está aí, Luixinho. Venha. Pô, cadê o Basil? Deixa o Basil também. O Basil quer jogar. Deixa eu já agilizar aqui, tira esse celular. Essas coisas de youtuber... Youtuber...